Chico, boa noite. Boa. Já quase boa madrugada, né? Essa semana eu escutei uma história de um motor de plástico, só me lembrei de você, de um conhecido meu, um colega, que ele anda numa Broiz 160 e a moto é da empresa, né? Tirou em 2019 e segundo ele está com 121 mil quilômetros rodados, nunca fez um motor e ele falou que o segredo é não passar de 80 e trocar óleo a cada mil quilômetros. Quando eu escutei isso, eu comecei a rir e me lembrei muito de você, né? Então, de uma forma aí bem superficial, quem quiser o segredo para seu motor de plástico durar, é não passar de 80 e trocar óleo a cada mil quilômetros, que é sucesso. Imagina, bonitinho, né? Ele anda bem comportadinho na cidade, é bom assim, tem mais. Chico, só para complementar aí essa história bombástica, né? Do motor de plástico, que ele que roda na moto desde de zero quilômetro, né? E que ele disse que recentemente, quanto maior foi a... foi aumentando, né? A quilometragem, ela está começando a queimar um pouquinho de óleo. Mas até então não abriu, não. Motor lacrado desde 2019 até hoje. Cinco anos, né? 121 mil quilômetros. Queima um pouquinho de óleo só, né? De 2019. Queima um pouquinho de óleo, que ele falou. Queima um pouquinho de óleo. Só um pouquinho. Do motor de plástico, que ele que roda na moto desde de zero quilômetro, né? E que ele disse que recentemente, quanto maior foi a... foi aumentando, né? A quilometragem, ela está começando a queimar um pouquinho de óleo. Imagina. Eu estou pensando que é uma 2001, 2003, sabe? Tipo, moto velha, velho. 2019. 2019. Oh, meu Deus, velho. Oh, meu Deus. Só rindo, velho, pra você ver. O cara de 2019 já está queimando óleo. Meu Deus do céu. Já está bom, vamos lá. Vamos lá, tem mais. Chico, referente a essa questão de Honda é Honda, como eu disse, eu concordo com você 100%, sem tirar nem pôr. Só queria acrescentar aqui, Honda é Honda, essas motos de baixa cilindrada, né? A CB300, a Saara pra baixo, essas motos nacionais, graças ao mercado de peças paralelas, que resolve dois problemas. Concordo. Que você encontra na concessionária. Altos preços. Concordo. E questão de estoque. Muitas das vezes, você chega na concessionária, você acha uma pecinha besta, uma pedaleira do garupa, por exemplo. Muitas das vezes, uma peça besta dessa, eles vão encomendar pra 20 dias úteis. Isso, concordo. Como as vezes você chega e acha uma peça mais, uma campana da embreagem, que é uma peça mais difícil de dar problema, vamos dizer assim. Eles têm a pronta entrega, então é meio que loteria. E os altos custos, preços, mesmo nessas motos de baixa cilindrada, muitas das vezes as peças originais são preços abusivos. E as peças paralelas, que ela, como é que eu posso dizer, ela assina embaixo, quando você diz que Honda é Honda em baixa cilindrada, ela resolve esses dois problemas. Ela tanto resolve a questão da necessidade imediata da peça, que quem trabalha com a moto, quem usa a moto do dia a dia tem, e os custos mais honestos, preços mais acessíveis e honestos. Porque quem frequenta concessionária Honda sabe disso. Você pode achar uma peça besta ou não. Ou pode chegar lá, uma peça mais grave, mais difícil de quebrar, vamos dizer assim, você encontrar, é meio que loteria. E Yamaha, eu tenho uma desde 2015. Era mais difícil, peça paralela. Hoje, nesses quase 10 anos que eu tenho uma moto Yamaha, melhorou muito. Mas a Honda ainda é muito superior. Você encontra mais um... Peças paralelas. Com mais facilidade. Concordo. Com diversidade de qualidade. Da pior a melhor, referente a custo-benefício. Concordo, Jorge. Um beijo pra você. Concordo. Agora, seu amigo, você vê, gente. É Honda. Honda. Esse motor 160, ele é um motor ridículo. Porque você vê, acabou com o amigo do Jorge, que eu mando um beijo pro seu amigo do Jorge. Você vê, ele cuida com carinho, ele provavelmente bota a moto dentro de casa, cobre pra ela não passar frio. Troca de óleo, de mimil, né? Trata de pão de ló. Não passa de 80. Já tá queimando o óleo. A moto já tá queimando o óleo, bicho. Aí alguém vai dizer, pô, tio Chico, mas ela passou de 100 mil. Amiguinhos, não interessa. A moto é bem cuidada. Pelo que o cabra tá falando aí, a moto é cuidada pão de ló. Então, será que cuidada pão de ló? Era pra chegar nos 200, pô. A concorrente dela faz isso. Mas tá lá queimando o óleo já. Então o caboclo lá tem que trocar cada mil, completar. E não dá com o óleo debaixo do braço ou na mochila. Debaixo do braço não dá, porque não dá pra pilotar assim. Mara, dentro da mochila. E geralmente, o que esses caboclo fazem? Bota dentro de um saco do supermercado pra não vazar. Ronda é roda, pai. Ronda é roda, pai. Lula é roda, pai. Ronda é roda, pai. Ronda é roda, pai. Ronda é roda, pai. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.